Tem! Para os meus amigos, por meus amigos e com os meus amigos, na nossa casa. A nossa casa é um pedaço do céu, aqui na terra um favo de mel. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos. Embora simples e muito modesta, a nossa casa está sempre em festa. Paredes manchadas de lápis, patom e até giz, mas nessa bagunça tão louca a gente é muito feliz. Por isso ao entrar, eu deixo lá fora a tristeza, um amigo, um teto, uma mesa, basta pra nos alegrar. A nossa casa tem o som azul da agonia, um brilho que contagia a vizinhança também. Agora... Felicidade é ter, prazer em dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. Felicidade é ter, prazer em dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. Felicidade é ter, prazer em dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. Quase dois mil anos depois Mil homens morrem em ação no frio asfalto da cidade grande. Quase dois, quase dois mil anos depois A paz não existe no peito, o céu não pertence mais aos passarinhos. Foguetes o atravessam em busca de destruição. Quase dois, quase dois mil anos depois Quando eu levantei os braços, falei da minha angústia, do meu desespero. Ninguém me entendeu, me chamaram de sonhador. Quase dois, quase dois mil anos depois Quando abaixei os braços, falei da minha angústia, do meu desespero. Ninguém me entendeu, me chamaram de poeta. Minha gente, quase dois mil anos depois Não entende que assim não tem jeito Ninguém tem o direito de matar ou morrer por uma bandeira Quase dois mil anos depois Minha gente, quase dois mil anos depois Não entende que é o jeito preciso Demorou e sem cheiras Construir um país livre e sem barreiras Quase dois mil anos depois Vem que ainda tem tempo Precisamos provar que o amor não morreu Vem que ainda tem tempo Vem que ainda tem tempo Eu também preciso provar que o amor não morreu Todos de mãos dadas na mesma canção Quase dois mil anos depois Vem, traz uma flor Somos todos irmãos Quase dois mil anos depois Vem, traz uma flor Somos todos irmãos Quase dois mil anos depois Todos de mãos dadas na mesma canção Vem, traz uma flor Somos todos irmãos Quase dois mil anos depois Boa noite, boa noite, boa noite Queridos amigos, telespectadores da Rede Vida e Televisão Boa noite, queridos colegas Estamos iniciando mais uma vez aqui pela Rede Vida O nosso programa Silvio Brito em Família Um programa que tem como objetivo Mostrar o lado bom e bonito Que existe em todas as coisas Hoje um programa muito especial Nosso programa de final de ano Por isso eu fiz questão de abrir o programa Como sempre com a nossa vinheta Em Família A música é Em Família E também essa música é quase dois mil anos depois Uma música que foi gravada em 1974 No meu segundo disco Depois do sucesso está todo mundo louco E na esperança de que realmente a gente consiga viver Um mundo livre, feliz e em paz Porque apesar das trevas que envolvem o nosso mundo em conflitos Apesar de toda violência, tragédias, prantos e gritos Apesar da miséria e a descrença de milhares de aflitos Eu sei que existe um caminho Apesar do poder corrompido pela ganância dos ímpios Saqueadores do povo, das terras, mares, florestas e rios Apesar da encoberta matança de crianças e índios Eu sei que existe um caminho Apesar também da falta de afeto, ternura e carinho E da solidão dos amigos que já não se encontram como antes Apesar de tantas famílias dormindo aos montes debaixo das pontes Eu sei que existe um caminho Apesar também dos muitos alertas, conselhos e avisos Que as doenças do corpo e da alma Advem também do egoísmo Apesar dos falsos profetas de fiéis tão sofridos Eu sei que existe um caminho E apesar também dos meus erros De todas as maldades que eu já fiz Eu sei que o amor transcende Perdoa E sempre nos mostra uma saída E apesar de tudo E de qualquer problema que eu possa ter na minha vida Eu sei que existe um caminho Existe uma luz que brilha a todo instante em nós Deslumbrante em quem constrói E nos conduz a um mundo bem melhor Muito obrigado, meus amigos Por mais este dia Por mais essa oportunidade De a gente levar essa mensagem de esperança De amor, de alegria para todos Eu estou recebendo aqui queridos amigos Queridos colegas Esse meu É como se fosse um irmão Porque nós somos amigos há tantos anos Nós somos amigos há tantos anos Que realmente vai criando assim Cada dia mais energia Mais força nessa amizade Gilberto, é um prazer te receber mais uma vez Aqui no nosso programa Você é um grande talento Um grande profissional Que eu respeito e admiro muito Hoje acompanhando a sua filha Isabel Oi Isabel Conheci ela pequenininha, meu Deus Meu neto Você viu ela nascer É, claro Pequena eu continuo, né É, mas diz que todas as mulheres pequenas são terríveis Oi, boa noite querido Oi É um prazer te receber aqui Eu também Você acredita? Quantos anos você tem? Sete Sete anos Ele já toca Inclusive, aguardem No terceiro bloco do nosso programa Mais para o final Eu quero ter a honra de apresentar para vocês Ele tocando com o pai dele Que é o nosso querido Maurício Manieri Ah, Maurício Manieri É Músico excelente Bom, estamos recebendo também aqui o nosso querido Soares Soares Prazer te receber aqui Gente O Soares O Soares Nós temos um carinho muito especial com ele Porque ele é uma das pessoas que apoiam esse programa Porque às vezes o cara fala assim Ah, o programa é muito bom Nossa, vocês estão levando novos valores Vocês estão mostrando os verdadeiros valores da música brasileira Os verdadeiros artistas Vocês estão semeando princípios dignos do ser humano Vocês estão ajudando a melhorar o mundo Mas na hora de apoiar Quem apoia são alguns E o Soares é esse Um deles O guardião dos sonhos E é o guardião dos sonhos Porque o Soares é uma das pessoas que mais entende colchões de saúde Inclusive a gente faz a propaganda do colchão dele aqui no nosso programa Então é um prazer te receber aqui, viu Soares? Muito obrigado Silvio Prazer é tudo meu E é um privilégio pra gente Da Nippon Quality Poder apoiar um programa como o seu Que é um programa que traz, resgata valores que estão se perdendo na nossa sociedade Como a família Tua família é linda, simpática, maravilhosa O Brasil acompanha todos os sábados E hoje você recebe aqui a família do Gilberto É só ícoles Maurício Manieri Só fera Então pra nós É um privilégio Eu quero começar o programa de hoje Com Maurício Manieri Eu quero que você escolha a música que você quer cantar Eu sei que você tem no show músicas não só autorais Músicas que você gosta de cantar Que aliás, dá uma interpretação totalmente diferente Inclusive Primavera, né? Que é uma música que você canta no teu show Que é muito bonito Um momento muito bonito no teu show É, eu gosto muito dessa canção, né? E tive a oportunidade de conhecer também o Cassiano Que fez essa música É o Cassiano, né? Um dos compositores E é uma figura maravilhosa Um grande artista brasileiro, né? Eu acho que essa coisa de eu ser o artista De Deus ter me dado a oportunidade de trabalhar com isso Fez também que eu tivesse a oportunidade de conhecer pessoas Como o caso do Cassiano Que fez essa música linda Que foi, essa música foi gravada por Tim Maia, né? Por Cassiano Depois de muito tempo eu regravei E aí um público mais jovem Teve a oportunidade de conhecer, né? A tua releitura ficou linda, maravilhosa Obrigado, querido Vamos cantar? Vamos, vamos Maurício Manieri Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Mas chuva Hoje o céu está tão lindo É primavera Que lindo, meu amor Que lindo Obrigado, querido Obrigado Nossa, que interpretação Que nossa Você sabe onde que me marcou essa música? Preciso contar essa Fala, amor Um dos meus primeiros campeonatos de natação No Colégio Magno, né? Eu estudava no Arc E a gente ia para o Inter Magno Alguma coisa assim, né? Você lembra? Que era uma das melhores piscinas que tinha E aí no final tinha a premiação dos atletas Eles levavam todo mundo para o ginásio E tinha a apresentação dos grupos de dança e tal do Colégio E essa música foi a apresentação assim máxima Que maravilha Eles traziam rosas e davam para as suas mães Nossa, aí todo mundo chorava Falei, gente, cada vez eu venho disso Nossa, você deu uma interpretação diferenciada Com muita emoção, com muita interpretação Mas parabéns Muito obrigado, querido Bom, agora, meus queridos amigos Nós vamos aqui no nosso quadro Espelho Márquico Vamos lá Então, vamos lá Olha Vamos ver quem adivinha Ah, nós estamos no Facebook hoje, hein? Daqui a pouco a gente vai interagir com o pessoal aí da internet No Facebook e no Instagram também Para vocês participarem do tema do dia O tema do dia hoje é O que você espera O que você planeja, né? O que você sonha para o ano novo Então, por favor, todo mundo que quiser entrar em contato com a gente Interagir Nós gostaríamos muito de conversar E refletir com vocês sobre o tema do dia Que é esperanças, né? No ano novo Para o ano novo E vamos lá, então, mostrar o nosso O nosso personagem do dia Que vai ser homenageado no final do programa Que é uma celebridade Vamos ver quem adivinha De quem são esses olhos É... Parece o Wolverine, aquele lá Nossa, eu ia falar isso Não parece? Como é que chama? Quem? O ator que faz o Wolverine Não parece? Ué, pode ser, ué Mas é brasileiro? Nós estamos variando agora Nós estamos colocando atores É... É... Apresentadores também nós estamos colocando Cantores, músicos, enfim Eu não vou falar nem se é homem ou se é mulher Vamos ver quem adivinha É... No segundo bloco eu vou dar algumas dicas E no terceiro bloco nós vamos dar mais dicas ainda E vamos ver quem acerta O pessoal do Facebook Os telespectadores também Quiserem entrar em contato por e-mail Fiquem à vontade A gente gostaria muito que vocês participassem Não só do tema do dia Que é o ano novo Esperanças pro ano novo Sonhos, planos pro ano novo O que que espera do ano novo Mas também o nosso espelho mágico Tá bom? Daqui a pouco a gente volta Pra dar mais dicas pra vocês Porque agora eu quero ouvir o Gilber cantando Com prazer Gilber Ah, depois do final do programa Vocês vão ver o neto dele tocando A história da Isabelle com Charles Andavou E Maurício Manieri Como músico erudito Aguardem Toi Partemilean atrai Je sais jamais qui tu és Tu changes si souvent De visage e d'aspect Toi, quel que soit ton âge E ton nom Tu és un ange Ou le démon Quand pour moi tu prends Tour à tour Tous les visages De l'amour Toi, si Dieu ne t'avait Modelé Il m'aurait fallu te créer Pour donner à ma vie Sa raison d'exister Toi qui es ma joie Et mon tournoi Tanto femme Et tantôt enfant Tu enferras mon cœur Chaque jour Tous les visages De l'amour She may be the face I can't forget It's race of treasure Regrets May be my treasure Or the prize I have to pay She may be the song That summer sings May be the cheer That autumn brings May be a hundred Different things Oui, une majeure Envolée Moi, je suis le feu Qui grandit ou qui meurt Je suis le vent Qui rugit Ou qui pleure Je suis la force Pour la faiblesse Moi, je pourrais défier Le ciel et l'enfer Je pourrais dominer la terre Et la mer Et réinventer la jeunesse Toi, viens, fais de moi Ce que tu veux Un homme heureux, malheureux Un mot de toi, je suis Poussière, je suis Dieu Toi, sois mon espoir Sans mon destin J'ai si peur de mes lendemains Montre mon âme sans secours Tous les visages De l'amour Ch'ils 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 Mas é abelhudo mesmo, né, cara? É a tua cara, Mariana. É abelhudo. É o clore. É, meu Deus do céu. Não, outro dia eles estavam no carro, aí a Isabela me falou, olha o que o Marco está cantando. Canta como é que faz? Eu não sei, vovô, eu não sei, eu estou meio confuso. O avô, o avô querendo induzir, está vendo? Já está querendo divulgar a música dele. Eu estou brincando. Esse Gilberto não perde uma chance, hein? Não, isso daí é brincadeira não. Bom, agora nós vamos no nosso trem da memória. Vamos lá no nosso trem da memória, viajar no tempo através da música. Hoje, hoje é excepcional. Hoje nós vamos exibir para vocês um programa que nós gravamos no começo da Rede Vida, no primeiro ano, se não me engano, em 1995, né? Nós fizemos um especial de final de ano, onde a gente mostrou todos os nossos colegas que trabalhavam lá em São José do Rio Preto, o Ivan, o Mineiro, toda a turma, né? Então vocês vão ter a oportunidade de reviverem hoje com a gente. Porque hoje eu quero render homenagem a todos os funcionários da Rede Vida. Então, em cada bloco, a gente vai mostrar um pouco dos nossos bastidores, o pessoal trabalhando, toda essa equipe que dão existência a esse programa e a todos os programas da Rede Vida. Então, hoje eu quero render homenagem mesmo a todos os meus colegas, meus queridos colegas funcionários da Rede Vida. Vou começar com o passado, né? Em 1995, toda a galera lá de São José do Rio Preto, a quem eu gostaria de mandar um abraço carinhoso, né? Vocês vão poder se verem aí há 21 anos atrás. Vamos lá! Nosso trem da memória! Olha aí, pessoal! Tô chegando aqui na sede central da matriz da Rede Vida de televisão aqui em São José do Rio Preto. Hoje a gente vai apresentar mais um programa Silvio Brito Show pra vocês. Só que hoje vai ser uma coisa um pouco diferente, um pouco especial. Aqui é a outra suíte. É uma das suítes aqui da Rede Vida, né? Outro dia eu pretendo mostrar pra vocês também os estúdios, tudo. Mas hoje a gente vai ficar só nesse pedaço aqui da suíte. É onde a gente vai editar o programa. Tá aqui o Tchelo, o Fábio. Tudo bom, Fábio? O Carlinhos. Roberto. Tudo bom? E daí o Mineiro. O Mineiro não tá aí, não? O Mineiro que fez as vinhetas do programa. Uma vez que um trem apita na curva da linha. Nossa, que beleza! Vem ver os nossos queridos colegas, né? Há 21 anos atrás, né? 95, né? 95? 96, 95? É. 95. 21 anos. Há alguns anos atrás. No comecinho da Rede Vida, a gente gravava o programa aqui e ia toda semana. Eu ia toda semana pra São José do Rio Preto, né, Margarida? Pra editar os programas, né? Então, é uma coisa incrível, mas valia a pena, né? Porque valeu a pena, né? Nós estamos aqui até hoje. Então, foi um prazer muito grande render essa homenagem a todos vocês, meus queridos amigos lá de São José do Rio Preto. Mas agora, eu quero mostrar um pouco do nosso show pra vocês. Nós temos um show que chama-se Pare o Mundo que eu quero descer nos Anos Dourados, onde o sonho não acabou. O nome é longo, né? Mas o show é... Parece que... Não, o show é longo, mas não parece longo. Todo mundo fala... Nossa, mas foi rápido. Tem a música dele... Duas horas e meia, duas horas e meia. Era uma vez uma história bonita e feliz de uma terra tão linda. Eu falei... Nossa, até você terminar o título da música e acabou. Esse é o título da música? Era uma vez uma história bonita e feliz de uma terra tão linda. Que era o tema do programa, né? Hey, toca a viola que eu quero cantar. Mas, bom. Mas, olha, eu quero mostrar alguns treces desse nosso novo show, que estamos viajando por todo o país e fora também. Mas, antes de mostrar o trecho do nosso show, eu quero conversar com o meu querido amigo Soares, que hoje está presente aqui no programa. Ô, Soares, vamos conversar sobre o verdadeiro colchão da saúde, sabe? E você é um profundo conhecedor. Eu quero conversar com você antes de exibir as cenas do show, porque realmente é um colchão maravilhoso, né, Margarita? A que a gente recebe de informação, Margarita mesmo, recebe muita informação do pessoal que está contente, que está com os resultados, né? Então, vamos lá. Vamos lá conversar um pouco com o Soares e depois curtir com vocês o nosso show. Vamos lá. Olha aí, meus queridos amigos, não percam o nosso novo show, Pare o Mundo que eu quero descer, nos anos dourados, onde o sonho não acabou. Dia 20 nós vamos estar em Mogi das Cruzes, no dia 21 de janeiro no Bar Brama, no dia 24 de fevereiro, no Clube dos Veteranos, lá em Americana, um show beneficente, onde eu gostaria que todos os amigos participassem e colaborassem também. No dia 12 de março, nós vamos estar no Resorte Machadinho, nesse projeto maravilhoso que é Bora Ser Feliz! E dia 24 de março, no Santíssimo Resorte, em Tiradentes, Minas Gerais. Ah, no dia 22 de maio, nós vamos estar no Parque Hotel, lá em Lambari, e no dia 15 de junho, no Hotel Tauá, lá em Caeté, em Minas Gerais. Dia 10 de agosto, vamos estar no Temas do Gravatal, em Santa Catarina, e dia 14 de setembro, em Gravatal também, mas dessa vez no Hotel Gravatal. Então, estão todos convidados e sejam todos muito bem-vindos!